Novilã News, resumo de novelas. Totalmente Demais, capítulo 8, terça-feira, 7 de abril. Dorinha sugere que Carolina aproveite seu período fértil para seduzir Arthur. Cassandra quer mudar o visual e pede ajuda a Kátia e Lurdinha. Zé Pedro avisa Germano que os fornecedores estão sondando sobre a postura da Bastilha em relação à poluição do rio Tamanduá. Marcão acusa Fabinho de estar investindo em Leila e termina o namoro com ela. Lili incentiva Fabinho a criar um projeto ambiental para reduzir a poluição. Jonatas diz a Rosângela que viu Florisval com uma mulher. Rosângela expulsa Florival de casa. Jonatas leva Elisa para conhecer sua família. Ao ver Arthur conversando com Lorena, Carolina decide seduzir Rafael para provocar ciúmes no empresário. Amém. Amém. Amém.